Olá, meu nome é Sinara Machado, eu moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Até seis meses atrás eu não conhecia os óleos essenciais, nunca tinha ouvido falar. E agora, fazendo o curso Saúde em Gotas, eu tenho aprendido muitas coisas, entre elas as técnicas, como usar, para que serve cada óleo. E eles me ajudaram muito em dois problemas de saúde. Um deles é a enxaqueca, que eu tenho há muitos anos, há mais de 15 anos. Quando eu era criança também tinha. E usando o paperment, passando, inalando, usando no meu difusor pessoal, essas dores têm diminuído a intensidade, espaçado o tempo entre uma e outra, eu tenho uma outra qualidade de vida, eu nem acredito que isso era possível. E o outro problema que me ajudou muito, muito mesmo, é sobre a ansiedade. Embora eu pareça uma pessoa calma, eu era uma pessoa que por dentro é muito, muito ansiosa, muito perfeccionista, e isso causava um grande mal dentro de mim, e isso acabou piorando muito o meu sono, eu não dormia muito bem, e acordava mais cansada do que estava, né? Eu tinha ido dormir. E usando o óleo de lavanda, eu sinto uma diferença incrível, né? Aquela ansiedade, aquela agonia, aquela coisa dentro de mim, não tem mais. Eu me sinto em paz, em calma, né? Tranquila mesmo, como aparece por fora. E isso trouxe um sono, uma qualidade de sono muito melhor na minha vida. Eu tenho descansado bem, acordo renovada, né? Então, eu passo os olhos, eu coloco no difusor, eu inalo, coloco no meu travesseiro uma gotinha de cada lado, e eu percebi que muito rápido a ansiedade abaixou. Eu me lembro que a primeira vez que eu percebi isso, eu até fiquei confusa, eu percebi que eu não estava ansiosa e nem acreditei, porque isso era tão forte dentro de mim, e eu fiquei muito feliz. Esse curso tem me ajudado bastante a trazer uma qualidade de vida que eu sempre sonhei, mas eu acreditava que não era possível. e eu vejo não só isso, mas em outros tratamentos o quanto os olhos ajudam, né? E eu sou muito grata, muito feliz por isso, gosto muito da forma como o André ensina, tem me ajudado muito.